Música Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dumb, estamos na meia milha full power Vocês estão vendo aqui, é de brandão Rod, Fabin Tem saveiro de motor de jeta TSI De 340 cv Nissan GTR, Lancer Evolution Temos até a S3, vamos parar de atrapalhar aqui Hoje vocês vão ver de tudo aqui na base área de Santos Então já deixa aquele like A gente vai gravar com todos os famosos Então vai sair vários vídeos aqui Tamo junto, se inscreve no canal que a gente está chegando a 200 mil E segura essa intro pesada Música A CIDADE NOVA 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 Música A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL